Nintendo Ban E finalmente saiu o Doom Eternal Ele já é bem conhecido para os consoles Mas para o Switch ele saiu só agora E tá demais E aquela coisa né, poder jogar de graça não tem preço Literalmente Senhores, desculpe o jogo saiu anteontem Mas tá tão corrido pra mim Queria agradecer Que vendi videogame pra caramba Já vendi mais da metade dos consoles Que anunciei domingo, muito obrigado mesmo Toda confiança de quem comprou um Já despachei quase todos os vendidos Hoje sai bastante Tô fazendo o desbloqueio por solda do Lite Quem quiser é o mesmo valor Que sempre foi, só me mandar mensagem Tem o meu e-mail Na descrição do vídeo Muita gente perguntando o preço daquele console novo Que eu tô vendendo o Marico Naquele vídeo tem na descrição, o pessoal não expande Quem olhar tiver interesse, me mandar um e-mail Bom, eu estou usando aqui Um SXOS Esse aqui é um console Marico, o da caixa vermelha Com a solda, com o mod chip A X-Core Tá? Ele está na versão 3.1.0 Do SXOS Então quem falou aí Ah, não vai mais ter suporte Quem comprou a solda lá se ferrou Vocês viram que a gente tá aí firme e forte E o negócio não vai parar Então eu tinha falado com o funcionário Ele me garantiu que tudo ia rodar normal E como vocês viram, realmente era verdade Lógico, até pra mim deu um alívio, né? Como dizem, eu só acredito vendo Se online aqui é só pra quem tem o original, tá? Agora eu tô me batendo Porque eu tô tão acostumado a correr duas vezes pro lado E vir no álbum Agora eu tenho que correr mais Esse console, ele está então desbloqueado Na versão 11.0.0 Da Nintendo Deixa eu mandar aqui um abraço pro Josué Peguei o console dele aqui pra testar o Doom E gravar pra vocês Depois eu vou encher aqui o videogame dele de jogos Que ele comprou além do desbloqueio por solda comigo Ele comprou também Um cartão micro SD Então vai cheinho Obrigadão, tá, Josué? Um abraço Muito obrigado pela confiança Gente, já passei de 1.100 consoles desbloqueados por solda Tô muito feliz Natal chegando, né? E ainda tô podendo fazer a alegria de muita gente Com os consoles novos Então deixa eu mostrar bem rápido aqui o jogo Que eu não quero levar um strike Cara, o jogo... Oh, porcaria O jogo ficou muito top O legal é que eu já morri Já gastei minha arma aqui, né? Qual que é a porrada aqui? Cara, na porrada é cruel bater neles É muito... Olha, os caras são sacana demais, hein? Cara, tá muito massa Tá muito massa o jogo mesmo Beleza? Então é mais um recado aí, tá? O jogo saiu Só aquele velho recadinho, né? Como prometido Quem fez o desbloqueio comigo Qualquer serviço Comprou um cartão Um videogame É só me mandar um whats Que eu passo o jogo Pelo amor de Deus Meu whats tá bombando Por causa dos videogames Quem me mandar um whats Fala assim, ó Quero o jogo do Doom Pronto Eu sei que você fez alguma coisa comigo Tenho teu nome anotado Nem que faça dois anos Que você me contratou Pra alguma coisa Teu nome tá na minha agenda E eu vou te passar o jogo Já vou até dar um recado Esse jogo como é grande Eu tô passando ele em dois RAR Parte 1 e parte 2 Fora as duas DLCs e o update Tem que instalar tudo, tá? Tem que ter espaço Na hora de instalar E quem pegar Vai pôr os dois RAR No mesmo diretório No mesmo lugar E vai descompactar um só Que ele une as duas partes Numa única Não vai querer descompactar as duas E se você pegar o meu jogo Na hora de descompactar Der erro Disser que tá corrompido Tem um in RAR Também junto no jogo É só você pôr Ou se você tiver in RAR Tira o teu e põe o meu Que vai dar certo Beleza? Então, senhores Não precisa nem agradecer Quando pegar o jogo, tá? Que realmente são milhares de pessoas Me pedindo o jogo Quando eu posto no canal Desculpa o atraso Mas esse jogo Eu peguei ele bem tarde Não tinha dado tempo de testar Minha vida tá uma loucura Ontem acho que era Onze e pouco da noite Que eu testei E hoje que eu instalei Num segundo videogame aqui Pra testar E gravar aqui pro canal Beleza? Então o jogo disponível Pra quem quiser baixar Quem fez comigo É só me pedir o link Tem toda a comodidade E é isso aí Quem quiser comprar o videogame Tem na descrição Do outro vídeo Que eu fiz O valor dele Só expandir E quem quiser fazer O desbloqueio do Lite Tenho peça Ainda poucas peças Mas tenho É só me mandar um e-mail E lógico, né? Faço ainda o desbloqueio tradicional Pra antigos Atualizações Esse jogo Eu não consegui ver Se ele roda em versão mais baixa Mas na Onze 0,0 Tá perfeito Tá jóia, senhores? Um abração a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau